Olá, agora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Luisa May Alcott, que foi uma escritora, contista e poeta norte-americana, nascida em 1832 e falecida em 1888. Dedicou-se principalmente à literatura juvenil. A sua obra mais famosa é o best-seller da literatura juvenil Mulherzinhas. Luisa May Alcott nasceu a 29 de novembro de 1832 em Germantown, que hoje faz parte da Pensilvânia. O seu pai, Amos Brunson Alcott, era um professor, escritor e filósofo transcendentalista e um pedagogo famoso, muito à frente do seu tempo. A sua mãe, Abigail May, era assistente social e uma mulher determinada e inquieta. Por esse motivo, Luisa May Alcott cresceu num ambiente muito estimulante do ponto de vista intelectual e artístico. Era a segunda das quatro filhas do casal. Ana era a mais velha e Elizabeth e Abigail, ou Abby, May, as mais novas. Quando era criança, Luisa gostava de brincar com os brinquedos típicos dos rapazes, assim como das brincadeiras habituais deles. A família mudou-se para Boston em 1834, onde o pai começou a trabalhar numa escola experimental. A família integrou-se facilmente no meio transcendentalista da região, onde conheceram os escritores Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, os principais teóricos do transcendentalismo. O transcendentalismo foi um movimento surgido nos Estados Unidos, na América, do século XIX, que era uma filosofia profundamente estruturada na religião, na qual a reflexão sobre os aspectos mais profundos do homem era fundamental. Em matéria de educação, defendia a consciência intuitiva da criança como a via prioritária para a obtenção dos conhecimentos. Ora, as meninas Alcott estudaram em casa e foi o próprio pai que se dedicou totalmente à educação das filhas. Ele era um homem que via a educação como um processo libertador, cuja função era principalmente ensinar a pensar. Era uma perspectiva muito revolucionária para a época, em que predominava uma formação baseada na memória e na disciplina. Por isso, o comportamento selvagem e independente de Luísa arreliava o pai. Mas ela adorava o pai porque este acreditava firmemente na igualdade entre as mulheres e os homens e estava convencido de que elas deveriam ter o direito de votar. Incentivou-a a dedicar-se desde criança ao que seria a sua grande paixão, ou seja, a escrita. As dificuldades económicas que a família enfrentava constantemente criaram um conflito entre o Amos Bronson e a sua esposa e as filhas. Abba May ressentia-se da incapacidade do marido, de reconhecer os sacrifícios que ela fazia para conseguir manter a família, mas acreditava no marido e nos seus ideais, mesmo quando parecia que o resto do mundo não acreditava nele. Em 1840, após vários problemas na escola onde o Amos trabalhava, a família mudou-se para uma residência no campo, num terreno de mais de 8 hectares, próximo do rio Sadbury, em Concord, no Massachusetts. Três anos depois, a família mudou-se de novo, desta vez para Fruitlands, uma comunidade utópica agrária, concebida pelo pai de Luísa, baseada numa quinta em Harvard, no Massachusetts. A vida na comunidade baseava-se nos princípios do transcendentalismo. Os seus habitantes viviam da agricultura, não consumiam substâncias vindas de animais, bebiam apenas água, tomavam banho com água fria e não utilizavam iluminação artificial. A experiência foi um fracasso, por ele ter decidido aceitar estudantes afro-americanos, tendo a escola sido fechada apenas sete meses depois. Com o dinheiro que Abigail recebeu de uma herança e um empréstimo feito por Ralph Waldo Emerson, o João cote comprar uma casa, lá em Concord, para onde a família se mudou em 1 de abril de 1845. Em 1852 tiveram de vender a casa e a família mudou-se de novo. Ao longo de 30 anos, mudaram 22 vezes de casa. Em 1857, a família voltou outra vez para Concord, fixando-se na primavera de 1858, na casa Orchard, que era uma casa de campo com dois andares, onde, finalmente, a vida do senhor Amos Bronson se estabilizou. De 1859 a 1864, serviu como superintendente de escolas em Concord. Nos últimos anos, conduziu palestras no Centro-Oeste, onde as suas entusiásticas apresentações sobre a reforma educacional e o transcendentalismo lhe trouxeram muito reconhecimento. Em 1879, principalmente através do apoio dos seus admiradores, viu realizado o sonho da sua vida de uma escola de filosofia em Concord. Uma das primeiras escolas de verão para adultos, a Concord School of Philosophy, realizou-se durante nove verões até à morte do senhor Alcott, no dia 4 de março de 1888. Ora, como vimos, Luísa iniciou a sua educação em casa, com lições dadas principalmente pelo seu pai. Mas também teve lições com o naturalista Henry David Toro e com os escritores Ralph Waldo Emerson e Nathaniel Hawthorne, além da jornalista Margaret Fuller, todos eles transcendentalistas e amigos da família. Mais tarde, Luísa escreveu sobre a sua educação num artigo de jornal intitulado Transcendental Wild Oats, que foi incluído no livro Silver Peaches, editado em 1876. O artigo descreve a experiência da família de uma vida simples e altamente intelectual na comunidade de Fruitlands, onde eles viveram. A pobreza em que a família vivia obrigou Luísa a começar a trabalhar bastante jovem, tendo trabalhado como governanta, costureira e preceptora, entre outras profissões. Além disso, também começou muito jovem a escrever e publicar em revistas femininas. As suas irmãs também se empregaram como costureiras e contribuíram para o orçamento familiar, enquanto a mãe trabalhava como assistente social, sendo a sua principal função o auxílio aos imigrantes irlandeses. Apenas a irmã mais nova, a Miguel, a Abby, May, pôde frequentar a escola pública. Devido a todas estas pressões, a escrita tornou-se uma atividade de fuga criativa e emocional para a Luísa. Publicou o seu primeiro livro, Flower Fables, que era um conjunto de contos que escreveu para Ellen Emerson, que era uma filha do Ralph Waldo Emerson, e que saiu em 1849. Luísa não foi uma das signatárias, mas era apoiante da Declaration of Sentiments, a Declaração dos Sentimentos, que é um documento assinado em 1848, na primeira convenção, sobre os direitos das mulheres, organizada por mulheres. Este documento foi o grande movimento para a conquista dos direitos cívicos, sociais, políticos e religiosos das mulheres. Luísa defendia o sufrágio feminino e foi a primeira mulher a registrar-se para votar em Concórdia. A década de 1850 foi difícil para a família Alcott. Em 1857, por não conseguir encontrar trabalho e em desespero, Luísa chegou a pensar em suicidar-se. Nesse ano, leu a biografia de Charlotte Bronte, escrita por Elisabeth Gaskell, e encontrou vários paralelos entre a sua vida e a da famosa escritora britânica, e isso animou-a. Em 1858, Elisabeth, a sua irmã mais nova, faleceu, e a sua irmã mais velha, Ana, casou-se, facos esses que perturbaram Luísa, por considerar que vinham desfazer a coesão entre as irmãs. Em 1860, começou a escrever para o periódico Atlantic Monthly. Durante a Guerra Civil Americana, trabalhou depois como enfermeira no Union Hospital em Washington, D.C., durante seis semanas, entre 1862 e o ano seguinte, 1863. A sua intervenção era para ter durado três meses, mas contraiu o febre tifoide, doença que quase a levou à morte, e teve que interromper. As cartas que escreveu para casa nesse período foram, pois, revistas e publicadas no Commonwealth, que era um jornal anti-esclavagista de Boston, e, mais tarde, foram reunidas no livro Hospital Sketches, que saiu em 1863. Este trabalho, que apontava a má gestão nos hospitais e a indiferença e insensibilidade de alguns cirurgiões, foi o seu primeiro sucesso entre crítica, que elogiou as suas observações e o seu humor. Em meados da década de 1860, Luísa escreveu romances fogosos e histórias de suspense sob o autónimo A.M. Barnard, entre as quais A Long Fatal Love Chase e Pauline's Passion and Punishment. As protagonistas destas histórias mostram-se determinadas e implacáveis na perseguição dos seus objetivos, que muitas vezes incluem a vingança contra quem a jubilhou ou contrariou. Entretanto, começou a escrever histórias infantis aos juvenis, que foram muito bem recebidas, e fizeram com que começasse a escrever menores para adultos. Mas, mesmo assim, ainda escreveu algumas obras para adultos, entre as quais o conto autobiográfico Work, de 1873, e a pequena novela Modern Mephistopheles, que é de 1875. Agora bem, eu aproveitava então agora para falar das histórias infantis aos juvenis, que ia a tornar um célebre e que eu andei a ler nesta semana. Mas podem crer que não estou a afastar-me da vida da autora, como irão ver. Quando Luísa tinha 35 anos, o seu editor, o Thomas Niles, pediu-lhe que escrevesse uma história para meninas. Um pouco contrariada, começou a agarrar-se ao trabalho e, em três meses, escreveu a história que a tornou famosa. Foi Little Woman, que em português é Mulherzinhas, que eu tenho aqui. É um romance semi-autobiográfico, sobre as quatro irmãs Marsh, Meg, Joe, Bess e Amy, que crescem durante a Guerra Civil Americana. O romance foi um sucesso imediato e a Luísa não demorou muito a terminar a segunda parte, intitulada Good Wives, Boas Esposas. Também há outra tradução em Portugal com o nome Dias Felizes e que é de 1860. e nove. Portanto, que segue as irmãs, quando elas depois entram na idade adulta e depois se casam e tal. Nos anos seguintes, a autora escreveu duas continuações destes dois livros. Foi o Little Man, que em português tem o nome Homenzinhos, de 1871, que segue a vida de Joe, na escola que ela fundou juntamente com o marido, que era a Plainfield School. E depois, um quarto, que era o Joe's Boys, os rapazes de Joe, ou os meninos de Joe, que saiu em 1866 e que, ao que julgo, não está traduzido em Portugal. Está traduzido no Brasil, com estes nomes que eu disse, e que é a continuação deste, dos homenzinhos. Portanto, quando eles depois, os jovens já são um bocadinho maiores. E, portanto, é a continuação desta história. As Mulherzinhas é amplamente baseado nas histórias de amadurecimento de Luísa e das suas irmãs. Com muitas experiências domésticas, inspiradas em eventos que realmente aconteceram lá na Orkard House, onde a família residia. A heroína deste conjunto de romances, que é a Joe, é baseada na própria autora. Contudo, ao contrário da personagem, a Luísa permaneceu solteira a vida inteira, enquanto que a personagem se casou. No entanto, teve um romance com um jovem polaco, chamado Ladislas, ou Ladi, Viznievski, que ela descreve como detalhe nos seus diários. Existem provas sólidas de que esta foi a sua única relação amorosa em toda a vida. Mas, pouco antes da sua morte, ela decidiu destruir os diários. E, pronto, não sabemos, por menores, sobre esta sua paixão. A Luísa disse que o Ladia tinha sido a inspiração para a personagem do Laurie, que é o vizinho e grande amigo lá das quatro irmãos Mars, que era da idade da Joe e que cresceu quase assim como um irmão. Aquele irmão que elas não tinham. No primeiro, nas mulherzinhas, as irmãs têm, assim, entre 13 e 16 anos e são educadas pela mãe, que mais do que lhes transmitir valores morais, especialmente pelo exemplo, as incentiva a aceitarem os seus defeitos e a aprenderem a controlá-los. Eram pobres e as mais velhas tiveram de começar a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Portanto, estão a ver já aqui os paralelismos com a vida real da autora. O pai era um pastor protestante e estava ausente porque era capelão, portanto, na guerra, na guerra que estava a acontecer na altura, a guerra da secessão. Entretanto, o pai foi ferido e foi internado num hospital em nove horas e, então, o volume termina com ele a já ficar melhor e a vir para casa, portanto, a entrar em convalescença. Quanto às boas esposas, este passa-se, começa três anos depois de acabar o outro e, então, as irmãs Meg, Joe, Bess e Amy já estão mais crescidas. O pai já voltou para casa, portanto, é agora o pastor lá da paróquia onde residem. E, então, as irmãs Márcio enfrentam agora os desafios de entrar na vida adulta. Cada uma vai trilhar os seus próprios caminhos e, enfim, lutam por concretizar os seus sonhos numa viagem, portanto, de auto-descoberta. Acompanhamos aqui os bons e os maus momentos desta etapa de crescimento. Os problemas, as provações, as aprendizagens. A Meg casa com o John Brooke, que tinha sido o perceptor do Lori, daquele tal amigo e companheiro delas, de infância. Esse Brooke agora já trabalha numa livraria e, então, ela vai aprender a lidar com os problemas da vida de casada, que para ela são novidades. A Bess, que foi sempre muito franzina e recatada, agora luta com a sua doença. A Joe e a Amy lutam com outro problema, que é o de estarem ambas apaixonadas pelo mesmo homem. E, então, a Joe decide ir-se embora. Vai, viaja para Paris, vai lá para a perceptora das filhas lá de umas primas, que lá tinham em França, e vai deixar o caminho livre à irmã para se casar com o seu apaixonado. Lá na capital francesa, ela depois procura vingar como escritora. Cá temos a Joe, que é a Luísa, a tentar ser escritora e relaciona-se lá, depois, com um professor alemão, que depois virá a transformar-se no grande amor da sua vida. Depois, então, entramos nos homenzinhos. Eu penso que, há bocadinho, sem querer, ao invés de vos mostrar as boas esposas, mostremos os homenzinhos. Peço desculpa. Então, os homenzinhos contam o que ocorre com a família, especialmente com as crianças de Plumfield. Ora bem, a Joe e o seu marido, que se chamava o tal alemão, o Fritz Bauer, compraram a quinta de Plumfield. E, aí, fundaram uma escola. E, então, ali vão educar um grupo de crianças, entre as quais os seus filhos e os seus sobrinhos, os filhos das irmãs. E vão recolher crianças, especialmente crianças pobres e crianças abandonadas. E, então, elas vão ajudar esse lote de crianças a tornarem-se uns homenzinhos. Pois, aquele quarto volume, o tal que eu julgo não está editado em Portugal, que é os rapazes de Joe, segue, pois, a vida destes meninos. É a continuação dos homenzinhos, não é? Eles, agora, já são mais crescidos e, então, começam a lidar com, enfim, com as tempestades da vida e com os dramas e as alegrias próprias da vida adulta, não é? Ora, todas as personagens de mulherzinhas parecem ser, portanto, como vemos, um reflexo, até certo ponto, claro, da própria família da Luísa, da autora. A personagem Beth, aquela que era a segunda mais nova, a tal que era muito doente, acaba por morrer, de facto, tal e qual como a irmã Elizabeth, que era Elizabeth, ou Lizzie, como era chamada lá em casa. Depois, a rivalidade entre Joe e a Amy, portanto, que é a outra mais novinha, pelo amor do Lory, o Lory, que era o tal apaixonado, porque cá estavam as duas apaixonadas, o tal amigo de infância. E foi inspirada exatamente na rivalidade que houve, mesmo de verdade, entre as duas irmãs, não é? A Luísa e a Abby, a Abigail. Esta tetralogia tornou-se um marco, não apenas por ser lindamente escrito, mas também por causa do grande realismo que há em cada uma das suas linhas. Quando surgiu, a presença feminina na literatura era bastante residual e era buscada pela fitla masculina. Por esse motivo, o romance de Luísa May Alcua teve um sucesso imediato. Era diferente de tudo o que circulava na época. Além disso, a obra reflete ideias e valores bem fundamentados, nos quais as mulheres aparecem como pensadoras e construtoras do seu destino. Algo completamente revolucionário para a época. As ideias abolicionistas e radicalmente democráticas da autora também estão aqui presentes. Especialmente Mulherzinhas foi bem recebido pela crítica e pelo público e é recomendado hoje para todas as idades. Uma crítica da Eclétic Magazine disse que este era o melhor livro para chegar aos corações jovens de qualquer idade dos 6 aos 60 anos. Ora aí está. É interessante que a autora não acreditava num possível sucesso da obra que ela, de facto, escreveu a pensar nos seus sobrinhos. Quando entregou os 12 primeiros capítulos ao editor, este disse que o livro era um bocado maçador e a Luísa, de facto, concordava com ele. Mas, depois, quando os adolescentes leram o livro, acharam-no esplêndido e o sucesso foi teórico e rendeu muito dinheiro à Luísa. A Luísa foi sempre o que hoje chamaríamos uma Maria Rapaz, como eu já ensino ela atrás, e dizia que não gostava de histórias como meninas. Era por isso que ela não queria escrever estes livros. Quando as fãs batiam à porta procurando pela autora, ela fingia ser a empregada lá de casa e mandava-as embora. Também a incomodava os pedidos de algumas fãs, como, por exemplo, quererem que a Jô se casasse com o Colori, o que realmente já vimos nunca chegou a acontecer, apesar de serem amigos inseparáveis das crianças. Dizia ela, escrevem-me meninas para perguntar com quem as mulherzinhas se vão casar, como se fosse o único fim da vida de uma mulher. Mulherzinhas continua a despertar interesse nos dias de hoje, sendo vista agora mais sob uma perspectiva do valor das mulheres. A obra foi traduzida para mais de 50 idiomas e o seu sucesso pode ser medido pela quantidade enorme de filmes que adaptaram o romance ao longo do tempo, nomeadamente a adaptação da realizadora Greta Garry para o filme americano Adoráveis Mulheres. Foi indicado para o Oscar de 2020 em seis categorias, inclusive a de melhor roteiro adaptado. Foi também adaptado para a televisão, para o teatro, várias vezes. E tem milhentas edições. Ora bem, eu além desta série, tenho também aqui outros dois livros que estão naquela mesma coleção que eu tenho aqui, daqueles que foi editada pelo Círculo de Leitores, aqui já há uma quantidade de anos, e que são Oito Primos e Rosa em Flor. A Rosa em Flor é a continuação dos Oito Primos e que conta a história de uma menina chamada Rosa, Rose em inglês, que ficou órfão de pai e de mãe e depois foi viver com um tio, o tio Alec, que foi nomeado seu tutor. E o que é que lhe aconteceu? Ela que era filha única, sempre muito protegida do seu papá, foi de repente encontrar-se numa casa cheia de tias velhas solteironas e nada menos que oito primos, todos rapazes. Ora, isso para ela foi um choque e então ela gostou de adaptar-se, mas depois adaptou-se e os livros lá narram ali a história da Rosa, que desabruxou como uma flor e tornou-se uma menina fantástica, uma grande mulher. Ora bem, em 1877, Luísa foi uma das fundadoras do Women's Education and Industrial Union, em Boston, que era uma instituição para ajudar as mulheres e as crianças daquela cidade industrial. Em 1878, a May, a irmã mais nova da Luísa, casou-se com um jovem empresário e músico suíço, o Ernest Nie Riecker. O casal estabeleceu-se no subúrbio de Paris, onde levou aquilo a que a May chamou uma vida ideal, pintura, música e amor. Mas depois, em novembro de 1879, a May deu à Luísa uma filha, a que chamou Luísa, deu-lhe o nome da tia, mas tragicamente a May morreu sete semanas após o nascimento da bebê, deixando a sua família muito preocupada. A May já tinha determinado que, no caso de morrer de parto ou após o parto, a bebê, a que chamavam Lulu, para distinguir da tia, da Luísa, era Lulu, que a Lulu fosse criada pela tia, lá em Concórdia, pois sentia que a Luísa amaria-se a criança como se ela fosse sua. E dar um filho à sua irmã solteirona, não é? Também foi um presente que a May deixou à irmã, por um agradecimento, por todo o apoio e todo o amor que a Luísa lhe tinha dedicado desta criança. E foi assim que a Lulu passou a viver com a sua tia Luísa. Nos seus últimos anos, a Luísa passou a sofrer com vários problemas crónicos de saúde, incluindo retígens, e tanto a Luísa como alguns dos seus primeiros biógrafos atribuíram o declínio da sua saúde a envenenamento por mercúrio, pois, durante a guerra da secessão, quando a Luísa lá tinha trabalhado como enfermeira, ela contraiu febre tifoide e foi tratada com compostos que tinham mercúrio e pensaram que fiesse daí, portanto, a sua doença. Mas uma análise recente sugere que talvez não seja. Sugere uma outra doença crónica, talvez uma doença autoimune e, portanto, não certamente relacionada com o mercúrio. No entanto, sabemos que o mercúrio é conhecido por poder provocar doenças autoimunes, por isso a dúvida continua. O retrato de Luísa, de 1870, mostra que as suas bochechas estão muito vermelhas, que foi considerado que podia ser uma erupção cutánea em borboleta, nas bochechas e no nariz, e o que costuma ser, portanto, uma característica do lúpus, mas não há evidências conclusivas para se poder fazer um diagnóstico preciso, poderia ser também o lúpus. A Luísa morreu em 6 de março de 1858, aos 55 anos, em Boston, após um AVC. Não sei se repararam na data da morte do pai que eu referi atrás. Foi dois dias antes da morte dela. Portanto, ou seja, a Luísa morreu dois dias depois do pai. Foi sepultada no cemitério de Sleepy Hollow, em Concord, no Massachusetts, portanto, onde vivia, próximo de Emerson, Holshorn e Toro, portanto, lá os transcendentalistas, né, amigos, numa colina que é conhecida como o cume dos autores. A sobrinha, portanto, a Lulu, que estava a cargo dela, tinha já nessa altura 8 anos, quando, portanto, a Luísa morreu, e ficou provisoriamente aos cuidados da sua tia, Yana, que era a tia mais velha. Mas, mais tarde, foi entregue aos cuidados do pai, que continuava, portanto, a viver na Europa. Como vimos, ele vivia na altura que ela nasceu em Paris. Não sei se seria Paris, mas continuava a viver na Europa, e a menina voltou para o pai. Olha, e pronto, olha, é o que tinha aqui reunido para vos falar hoje, sobre Luísa May Alcott, autora das Mulherzinhas e das Suas Sequelas, uma obra-prima da literatura infantil-jurnil, ainda hoje muito apreciada, e apreciada por todas as idades e por todos os motivos, que não só por ser obra para crianças, mas também por ser, e aquilo que poderíamos chamar, quase um prólogo, de que veio depois a ser o feminismo, a luta das mulheres pela igualdade. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado hoje desta minha conversa. E, para a semana, se Deus me der vida e saúde, porque já não sou nada novo, cá estarei para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem! E aí E aí Obrigado.